Bora começar a semana direito, eu baixei um aplicativo chamado Runtastic E ele vai ajudar nas corridas, se não esperam Bom, meu amigo Zé me aconselhou e agora vou Zé, valeu! Agora são três e meia da manhã e eu espero com essa rotina de exercício eu começo a dormir um pouco melhor Porque tá... tá complicado Ah, boa tarde, eu acabei de acordar, são uma hora da tarde e isso é horrível Acaba destruindo o meu dia, porque era pra ter feito muita coisa de manhã E aí agora eu vou ter que fazer de tarde e aí vou ter que puxar pra noite e puxar pra madrugada Isso é muito ruim, muito ruim, já perdi duas refeições Deixei de fazer meus compromissos de exercício de manhã E aí agora eu tenho que trabalhar de tarde e alguma coisa vai encavalar com a outra Hoje pelo fato de eu ter acordado tarde pra caceta, eu não comi nada ainda São quatro e meia da tarde E aí, está no pãozinho com café lá Mano, tá frio pra correr, puta que pariu Meu Deus, eu nunca senti tanto frio na minha vida Que frio Mas tá feito Subi escadas Meu prédio tem muitos andares, então vai dar um bom exercício Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau